Minha língua vai na carreta. Ei, não fala agora não. Ei, já pensou, nessa elegância já pensou, ó, inesquecível. Olha o cavalo passando na pista, que é um cavalo, imagina. Eu quero que você pegue, não deixe passar não. Pega ele, opa, volta e chegue cá. A jampa imobiliária do aluguel vai te tirar, né? É uma oportunidade única, exclusiva, que tá aí na sua telinha. Não deixa passar essa grande oportunidade. Por que você está pagando aluguel? Por que quer? Por que a gente tem mostrado para as pessoas que elas podem, que elas conseguem. Não perde. É, Dé, muita gente tá aqui. Olha, eu não posso. Ei, tu tem uma carteira assinada, tu não paga aluguel. Pronto, o dinheiro tu já tem, tu paga aluguel. Aí tu tem uma carteira assinada, tu tem um comprovante, um cartão de crédito. Autônomo, exatamente. É autônomo, tu tem uma, uma, um, né? Bom, procura esse homem, resolva logo sua vida. O não já é meu e seu, procure ele. É a imobiliária que mais ajuda as pessoas nesse sonho tão importante. É o maior sonho de consumo do brasileiro. É de ter a casa. Ter sua casa própria. É, botar um prego na parede e dizer, esse prego é meu. E a gente traz hoje aqui, ó, na telinha, o residencial City Park, a linha, excelente localização do Valentina. Apartamentos com três quartos, área de lazer completa, piscina adulta infantil, salão crossfit, salão de festas, brinquedoteca. Cadê as imagens aí, produção? Deixa passar, deixa passar. Deixa passando aí pra o público ver em casa. Olha só que belíssimo empreendimento. Com entrega agora em janeiro de 2022. Aproveita o valor promissional, três quartos por 141 mil e novecentos. Só tem essa imagem aí, vai passando aí, vai. Passa mais, passa mais, tem mais imagem aí. É, o de ontem, o mesmo de ontem. Exatamente. Vai, o mesmo de ontem. Vai passando aí, volta pra mim aqui enquanto a gente fala. Vai caçando lá dentro de ontem. Onde era o City Park, ali no Valentina. Não deixa essa oportunidade passar. Eu tô pensando aqui, muita gente que tá olhando pra esse empreendimento, tá dizendo assim, é o sonho, o sonho de nove entre dez, de dez entre dez brasileiras de ter seu canto, tá? E você que é jovem, tá começando agora, casou agora, procura a Jump Imobiliária. Se você não, se você não... Aliás, tem muita gente, Éder, que diz assim, ah, pronto, chegou aqui agora. Isso aí. Muita gente que diz assim agora, ah, eu não posso. O que é que o Éder dizia agora? Você pode, você consegue. Tá aí a oportunidade na sua telinha. Agora você precisa dar o primeiro passo, você precisa enviar sua documentação aí pelo WhatsApp pra gente fazer sua carta de crédito. A Jampa, em parceria com a Constitutora 3R, traz pra você esse magnífico empreendimento. A piscina é tudo lá. Piscina, adulto e infantil. Cademinha, crawfritz. Olha aí, pra jogar aquele beat tênis agora que é fama, né, todo mundo tá procurando esporte. Então, não deixa passar. Olha o telefone aí na telinha. Agora o telefone na telinha. 9-8-6-1-5-5-5-3. Vai, repete. 9-9-8-25-5-5-5-3. Anota, peraí. Vamos dar o tempo pra você anotar. 9-8-6-1-5-5-5-5-3 e 9-9-8-2-5. 5-5-5-5-3 é facinho. Porque com sonhos... Não se brinca, não deixa passar. Vem, vem. Ó, a senha é me tira e dá aluguel. Eu não solto não, eu não solto não. Ai, soltei. Eu não aguentei não. Tá, segura. Liga, me tira do aluguel. Vem, pra Jampa. Tchau. Ô, Júlio Sanzar.